Convidamos toda a população para prestigiar nos dias 22 e 23 de setembro uma grandiosa festa. Sábado, dia 22 de setembro, grandioso show com a banda Aquarius. E domingo, dia 23, sétima etapa da Copa Paraná de Motocross. É neste final de semana, dias 22 e 23 de setembro, todos estão convidados. Se ela escuta funk com viola, automaticamente o bumbum descontrola.